MÚSICA 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 Senhoras e senhores, façam barulho para Gustavo Henrique! MÚSICA 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 C results in... THE SHR MÚSICA e com um abraço representando a Academia de Milton Forte! Senhoras e senhores, Rafael Viveiros! Música Muito bem, senhoras e senhores, obrigado a esta luta com a luta de bola em casa! Portanto, ele joga em aulas de 12 minutos. Música 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 Música